Gente, eu tava aqui deitada, tava não, estou né, eu estou aqui deitada porque eu fui trabalhar hoje, gente, comecei hoje no meu novo serviço e tá tudo ótimo, eu trabalho sentada, graças a Deus, gente, olha, o que eu mais queria era trabalhar sentada, eu consegui, que é trabalhar sentada porque, como eu falei pra vocês, eu tava com inflamação no pé, tudo, e eu sinto muita dor nos meus pés, de ficar em pé o dia inteiro, então eu tô trabalhando sentada e aí eu posso trabalhar sentada e em pé, que é a melhor coisa da vida, e eu fui trabalhar hoje, daí, gente, você não fica nem muito cansado, eu tô assim, ó, com essa cara de cansada, por causa que eu e meu namorado fomos dormir a três, quase quatro horas da manhã, e eu acordei às seis, então, tipo, já imagina, né? Aí eu tô com essa cara de soninho aqui, mas tudo bem, aí agora eu vou levantar pra mim fazer um negócio que ele gosta muito, gente, eu não sei, eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas que ele gosta, sabe? Não sei, eu gosto de agradar. Aí hoje eu vou fazer um negocinho que ele gosta, parece uma panqueca, como sobrou uma carne moída que eu fiz ontem, ele adora carne moída também, aí eu fiz a carne moída, e eu vou aproveitar essa carne moída que sobrou e vou fazer esse enroladinho que ele gosta, é tipo uma panqueca, assim, sei lá, e ele gosta bastante, eu vou fazer ele, fui lá no mercado pra comprar queijo, pra poder fazer, e vou fazer pra ele, e esperar ele chegar, que agora são sete e pouco, ele chega nove horas, nove e pouco ele chega, aí eu vou ficar aqui esperando ele chegar. E daí eu vou mostrando pra vocês se deram, tá? Agora que a Tia se filmou, é? A Tia se filmou com a Marinha, aí a gente comprou um peixe, pegou meu peixe, que peixe, como foi alto, assim, caramba, peixe, gente, mano. A gente pegou em cima, comprou um ferro, tá? Acho que tem um peixe e meio, mas tem assim, aí ele me dá um outro peixe no cama, né? Aí, isso, 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 isso. Tia se filmou. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então eu vou lavar essa louça. Gente, acho que... Ah, eu não falei pra vocês. Deixa eu virar a câmera que é melhor. Gente, uma coisa que eu falei pra vocês que eu ia gravar, o meu ia sumir pra vocês, né? O meu ia sumir que seria as férias aqui, que já tava chegando e que eu ia gravar pra vocês. Só que eu não fiz nada praticamente, eu só fui na cachoeira, acho que umas duas vezes, acho que duas vezes eu fui na cachoeira e depois a gente ficou só dentro de casa, gente, porque choveu a semana toda, praticamente a semana toda, né? E não deu pra fazer nada, aí a gente ficou dentro de casa mesmo e foi até melhor, sabe? Porque já tava na hora da gente ficar um pouco em casa mesmo, sabe? Todo fim de semana, todo fim de semana saindo, então era bom ficar um pouco em casa mesmo e a gente não ia sumir, a gente ficou em casa. Aí por isso que eu nem mostrei nada, assim, nem tem muito, nem tinha muito o que mostrar e eu acabei nem filmando, assim, durante a semana, alguma coisinha, sei lá, nem gravando nada. E nem antes também, então assim, meio que ficou meio sem vídeo, assim, mas tudo bem. Aí agora eu vou lavar essa louça, gente, vou arrumar aqui, porque já tô um pouquinho tarde, pra mim não dormir tarde também. E depois eu venho falar com vocês, gente, meu cabelo tá péssimo, mas é que eu tô esperando ele crescer, ó, por causa que a ponta dele tava com estoreto e tava muito seca. Ele ainda tá seco, meu cabelo, tá muito feio ainda, só que depois eu vou dar uma hidratada nele, fazer alguma coisa pra ver se ele melhora, sabe? Porque tá bem seco. Ou talvez até hoje eu já dou um banho de creme nele, né? Mas ele tá bem, olha, tá vendo como tá seco as pontinhas, ó? Essa pontinha aqui ainda tá com estoreto. Então eu tava tentando cortar, cortar pra tirar essa pontinha, mas aí meu cabelo fica muito curto e eu não gosto de cabelo curto, sabe? E até porque meu cabelo, ele é muito armadão, se ele ficar curto, aí ele fica muito cheio, sabe? Aí eu quero deixar ele crescer bastante, então eu vou comprar aquelas bombas lá, sabe? Tipo, pra fazer crescer o cabelo. Meu cabelo já cresce muito rápido, muito rápido, assim. E eu vou colocar aquela bomba lá pra crescer mais rápido ainda. Então vamos ver se adianta, sabe? Se faz algum efeito mesmo, né? E daí, quando melhorar, eu mostro pra vocês. Quando tiver melhorzinho meu cabelo que agora, sem condições, viu esse cabelo? Sem condições mesmo. E até ele põe ele aqui pro lado assim, só que ele arma, aí fica um negócio assim, sabe? Mas enfim, gente, deixa eu lavar essa louça, arrumar essas coisas aqui, fazer comida... Ah, uma coisa que eu ia falar pra vocês, sabe? Coitado do meu namorado, porque desde o Yasumi, que começou o Yasumi, eu já não fiz mais nada, gente. Até hoje, que é quinta-feira. Ontem que eu dei uma arrumadinha, passei uma assura na casa, sabe? Mas assim, eu não fiz nada. Nada, nada, nada. Tipo, até comi desse dia, foi ele que fez. Porque eu não sei, não fiz mais nada. E eu falei, aí, não sei, larguei mão um pouquinho. Aí vamos voltar, né? Vamos voltar, arrumar e deixar as coisas organizadas. Porque senão, né? Não dá. Então, essa semana do Yasumi, aí, eu não fiz nada em casa, de nada, nada, nada. Fiquei só deitada mesmo, acordava pra ficar deitada. Aí, agora sim, agora tem que arrumar tudo, né? Mas então é isso, eu vou lá, levar essa louça. Depois, se tiver alguma coisa pra mostrar, eu mostro, né? Se tiver alguma coisa pra falar com vocês, eu venho falar, tá bom? Gente, a gente tinha ido lá na cachoeira, que a gente sempre vai. Só que tá fechada, aí a gente já ajustou esse lugar aqui, ó. E é muito gostoso aqui também. Aí a gente vai aqui agora, e vamos ficar aqui um sábado aqui. Aí, só que eu sempre mexi com todo, mas pra mim é de boa. Aí eu aprendi rapidão. Mas tem jeito que ia fora. Você troca o tico, e o tico vem meio suado, dá as patas pra dentro. Aí começa a cortar as pessoas erradas. Aí sai uma bola de frio, mas esse aqui também assim. Gente, eu acabei de chegar do serviço. Ó, meu cabelo não fica. Eu acabei de chegar do serviço. E, ah, vocês lembram que eu gravei um vídeo pra vocês? Acho que foi o vlog passado, não sei. Que eu tava no outro serviço, e era a mesma camiseta, ó. É o mesmo uniforme. Enfim. Acabei de chegar do serviço. E tem algumas coisinhas pra mim fazer em casa. Então, eu tenho que tirar a roupa do varal, que eu lavei roupa. Tenho que lavar mais roupa. Tenho que lavar louça. E depois eu vou fazer janta. Só que eu vou fazer janta depois, quando o meu namorado estiver chegando. Bom, o que mais? Dá uma ajeitadinha na cama, porque eu gosto de estender a coberta. Acho que é isso. Ah, daí eu passei lá no combine, que eu fui comprar pãozinho, sabe? Porque na hora do almoço, eu como pão. No almoço, eu como pão, alguma coisa do tipo. Aí eu fui lá comprar, e eu tava com fome, né? Daí eu comprei um frango lá. Isso que eu quero emagrecer, né? Comprei um frango lá super oleoso. Mas, enfim, eu gosto muito daquele frango. E comprei esse suco aqui, ó. Esse daqui. Que ele é suco verde, né? E ele tem várias coisas. Ele deve ser bom pra um monte de coisa, ó. Porque ele tem tudo isso aqui, que eu acho que ele tem. Então, ele deve ser muito bom. Deixa eu ver se foca. Aí, focou. Aí, todas as coisas que ele tem. E o gosto dele... E o gosto dele é muito bom. É muito bom, sabe? Porque, geralmente, essas coisas verdes, assim, suco, chá verde, tem gosto ruim, né? Gosto muito forte. Esse aqui, não. Ele é docinho, é gostoso. Mas também não sei se é muito saudável ou não, sabe? Deve ser, né? Tem um monte de coisa, sei lá. E é muito bom. Enfim, tenho que fazer tudo isso e vou lá fazer tudo isso. Tirar a roupa do varal. Lavar a louça. E tomar um banho. Eu quero... Ah, uma coisa que eu vou fazer. Eu acho que eu vou tomar banho agora. Porque eu quero hidratar meu cabelo. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar creme no meu cabelo. Vou deixar um tempo, sabe? O creme. Eu vou fazer todas as coisas que eu tenho que fazer aqui em casa. Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu não vou mostrar eu desse jeito, sabe? Já assim, não tá muito bom. Imagina com o negócio na cabeça, sabe? Então, eu vou... Coisa óbvia. Porque meu cabelo tá muito ressecado. E vou ver se... Pra ver se melhora um pouco. Então, eu vou lavar meu cabelo agora. Vou passar o creme. É creme normal mesmo, sabe? Mas eu vou deixar agir por mais tempo. Pra ver se dá uma... Sei lá. É que eu tenho que hidratar mesmo o cabelo, né? Olha como ele tá ressecado. Tá vendo? Dá pra ver bem. Enfim, gente. Eu vou lá fazer tudo isso. E depois, se eu tiver o que mostrar pra vocês, eu volto aqui pra mostrar, tá bom? Gente, hoje é quarta-feira, dia 29. E eu fui trabalhar hoje. Só que eu voltei pra casa. Era umas nove horas eu saí do serviço. Tipo, eu trabalhei uma hora só eu saí. Porque eu tava com cólica. Aí, eu comecei a tomar remédio desde ontem de ontem, sabe? Porque eu já sabia que ia descer. Então, eu tomei remédio. Só que ontem eu tomei dois remédios. De manhã e dois à noite. Só que esse remédio, eu nunca tomei ele. Eu comprei pra me experimentar. Pra ver se é bom, se realmente passa cólica. Porque minha cólica é muito forte, gente. E, assim, dependendo do remédio que eu tomar, ele não passa. Ele não passa. Eu fico sofrendo de cólica, sofrendo mesmo. Cara, eu tô até olhando aqui, ó. Parece até que eu tô de com olheira, assim. Mas eu vou explicar pra vocês. Aí, o que acontece? Essa semana, eu e meu namorado estão dormindo super tarde. A gente tá dormindo lá por umas duas horas da manhã. Quase três horas da manhã a gente tá dormindo. E acorda às seis, sete horas. Assim, às sete horas a gente acorda. E o que acontece? É, se ontem à noite eu já comecei a me sentir super zonza, sabe? Tipo, super zonza, zonza, zon... Ixi, já fugiu a palavra. Tipo, tava muito assim. Tava tudo virando, sabe? Parecia... Falei pro meu namorado. Parece que eu tô de ressaca, sabe? Do jeito que eu tava. E tava tudo girando. Aí, eu dormi. Só que quando eu acordei, eu continuei do mesmo jeito, sabe? Do mesmo jeito. E até pior. Aí, eu olhava assim. Parecia que o mundo tava girando, sabe? E começou a vir mesmo, né? Porque ontem eu vi que veio e daí, tipo, hoje começou a descer bastante mesmo. Cheguei na fábrica, gente. Eu faço quensa. Quensa é você olhar a peça pra ver se tem defeito. Só que eu olho através de uma lupa. E essa lupa tem uma agulha que vai dentro da peça que é onde eu olho. E o jeito que eu olho, gente, assim... O primeiro dia, eu já fiquei com o estômago ruim. Porque você fica mesmo com o estômago ruim, né? Todo mundo, assim, fica com o estômago ruim quando começa a fazer esse tipo de serviço. Aí, eu fiquei com o estômago ruim. Eu já tava com o estômago ruim hoje, né? Assim, o estômago ruim, tudo girando. E mais a cólica. Aí, eu fui trabalhar e, tipo, na hora que eu tava fazendo a quensa lá, que eu tava olhando as peças... Tipo, parecia que o mundo girava, assim. Eu falei, gente, não dá. Não vou conseguir ficar, sabe? Ainda pensei assim, vou ficar até, pelo menos, o almoço. Ou até o que, o que das 10, né? Até o descanso das 10. Mas eu não consegui, gente. 9 horas eu olhei, assim... A menina falou pra mim, Renata, se você não tá bem, vai embora. Não fica, sabe? Porque ela viu que eu tava muito mal. Aí, eu peguei e vim embora. Cheguei em casa. Cara, com uma dor. Com uma dor. E eu tô sentindo dor até agora. Eu não posso tomar o remédio, porque eu não sei se esse remédio tá fazendo mal. E se eu tomar outro, vai misturar também. Então, não sei. Eu prefiro até não tomar, porque eu tava muito ruim. Agora que parou esse negócio de ficar tudo girando. Mas, a gente tava tudo girando. Tipo assim, eu olhava, eu deitava e parece que o mundo tava girando, sabe? E... Eu cheguei, tomei um banho, deitei na cama. E... E dormi um pouco. Quando eu acordei, era meio de pouco que eu acordei. Tava tudo girando ainda. Tudo girando. E, tipo, uma cólica, uma cólica, gente. Uma cólica. Aí, eu fui conseguir dormir de novo. Umas três horas da tarde. Já acordei. Era cinco horas da tarde. Já acordei melhor. Assim, não tá, tipo, girando. Mas tá cólica ainda. E, gente, parece uma tortura pra mim. Parece uma tortura. E sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. E... Imagina. Eu acho que a primeira vez que veio pra mim, eu tava com uns 14 anos. Eu já tô com 26, cara. Tipo, quase dez anos que eu vivo assim, sabe? Com uma cólica insuportável. É insuportável. E... Nossa. É, tipo, assim. Que eu tenho que parar a minha vida. Tipo, eu tenho que parar tudo. E ficar... É só o primeiro dia, né? Mas aí eu paro a minha vida pra ficar só em casa. Aí, tipo, morrendo. Morrendo de cólica. É virando na cama. É se debatendo de cólica. E quando eu comecei a tomar aquele remédio que eu falei pra vocês. Que eu fiz um vídeo. Eu vou até deixar aqui pra vocês o vídeo. Quando eu fiz esse vídeo, falando pra vocês o remédio. Gente, eu não sentia nada. Nada, nada. Parecia, tipo, assim. Parecia que eu tava no céu. Porque eu não tinha cólica. É claro. Eu não menstruava. Então, tipo, não tinha cólica. Assim. Às vezes dava uma cólica, assim. Mas era uma coisa, assim. Tipo, nossa. Super suave comparada ao que eu tenho, né? E era, assim. Tipo, só uma cólica, assim. Rapidinha, assim. Já passava. Só que aquele remédio. Ele tava... Eu tava tendo sangramento de escape. Acho que é assim que fala. Sabe? Às vezes sangrava. Às vezes ficava, tipo, assim. Duas semanas sangrando. Só que só aquela borrinha de café, sabe? Só aquele pouquinho, assim. Então, assim. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que eu falei pro meu namorado. Já. Eu vou começar a tomar de novo. Porque ele é médio. Porque eu não tô aguentando. Eu não quero mais ficar assim, sabe? Parece uma tortura. Toda vez, toda vez. É a mesma coisa. E, tipo, é uma cólica, gente. Insuportável. Insuportável. Que, tipo, assim. Eu deito. Eu quero chorar. Eu só quero chorar, sabe? Eu quero... Porque eu deito. E uma hora eu tô com calor. Outra hora eu tô com frio. E você sabe que cólica. Você não pode tomar friagem. E daí, tipo, eu pego e me cubro. Aí começa a suar. E na hora que eu voltei pra casa. Hoje, gente. Eu suava frio. Eu suava frio. Eu tava passando muito mal. Eu suava frio, assim. E o ar ligado na minha cara. E eu suando. Suando, assim. Tipo, escorria. Suor escorria, sabe? E eu falei. Gente, eu não quero mais passar por isso, sabe? Eu não quero mais. Tipo, assim. Parece tortura. Tortura, gente. Eu tenho que parar a minha vida pra ficar em casa. Pra, tipo, ficar sentindo essa dor insuportável, sabe? Insuportável. E ainda vem a, tipo assim, a tontura. Vem a tontura junto, tudo. Eu falei. Nossa, eu não quero mais, cara. Não quero. Então, provavelmente, eu vou começar a tomar esse remédio. O problema é que eu não tenho seguro saúde mais, né? Eu vou pegar de novo. Como eu comecei a trabalhar. Eu vou pegar de novo o seguro saúde. Só que demora um pouco esse seguro saúde. Eu não sei quando que ele vai sair. E sem o seguro saúde, o meu remédio fica 10 mil ienes, né? Por mês. Mas, né? Tipo. Acaba dando na mesma com o seguro. Eu trouxe um seguro, né? Porque eu tenho que pagar o seguro. Então, vai dar no mesmo. Mas não é tão barato esse remédio. Então, assim. Eu vou ver o que eu vou fazer. Porque, sério, gente. Não dá. Não dá mais, sabe? Não dá pra ficar assim, não. Ah, e agora que eu melhorei um pouco, gente. A casa também tava assim, uma baguncinha. E agora que eu levantei e fui lavar a louça. Fui tirar as roupas do varal. Fui arrumar os lixos lá fora. Tava tudo jogado os lixos lá fora. Aí eu dei uma arrumadinha. E acabei de tomar um banho. De novo, já é o terceiro banho que eu tomo. Gente, quando eu tô assim, eu tomo uns 4, 5 banhos por dia. Porque eu não consigo. Aí tá vindo outra cólica. Ai, ai. E é assim. A cólica vem com tudo, com tudo. Aí passa. Aí daqui a pouco ela volta de novo com tudo e passa, sabe? Parece uma tortura, gente. Sério. Parece uma tortura. Mas, enfim. Espero tomar esse remédio de novo. Pra não ter que passar mais por isso. Porque eu não aguento mais. Não aguento mais, não. E é isso. Eu acho que vou ficar aqui esperando o meu namorado chegar. O serviço que ele vai chegar a 9 horas. E depois tentar dormir cedo também. Que eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu dormi praticamente o dia todo. Mas ainda bem que eu dormi. Porque senão eu ia ficar sentindo essa dor. Então é sorte que eu consegui dormir. Porque geralmente, gente. Quando eu tenho essa cólica, eu não consigo dormir. Não vai. Então, gente. É isso. Eu vou ficar esperando ele aqui. Eu não vou fazer mais nada. Tenho quase certeza que eu não vou fazer mais nada. Comida já tem pra ele pronta. Graças a Deus. Então, eu não sei nem se eu vou comer. Porque, olha. Eu não sinto nem vontade de comer. Quando eu tô assim. Olha, tá vindo a cólica. Eu não sinto nem vontade de comer. Ah, eu não sinto vontade de fazer nada, gente. Nada, nada, nada. Só sinto vontade de chorar. De sentar e chorar. Porque, olha. É uma dor. Só Deus. Então, é isso, gente. Eu vou descansar um pouco. Ficar assistindo. Descansar um pouco. E amanhã, se eu for fazer alguma coisa. Se eu tiver alguma coisa pra mostrar. Eu volto aqui e mostro pra vocês. Tá bom? E amanhã, se eu for fazer alguma coisa. E amanhã, se eu for fazer alguma coisa.